Idiota 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 Açúcar 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 Dominária 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 Perder-se 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 Família 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 Semana 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 Calendário 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 História 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 Pequeno 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 Tinta 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 Idiota Idiota Açúcar 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 Minária 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 Perder-se Perder-se Família Família Semana Semana Calendário Calendário História História Pequeno Pequeno Tinta Tinta Metade 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 Escolher 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 Ter Ter Bolsa 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Roupas Bastão 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 Manhã 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 Garrafa 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 De praia De praia De praia De praia Metade Metade Escolher Escolher Ter Ter Bolsa Bolsa Lidar com Lidar com Lidar com Roupas Roupas Bastão Bastão Manhã 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 Garrafa 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 De praia De praia De praia Médico Médicum 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 Snhurita Senhorita 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 Livre 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 Virar 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 Precisar 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 Juntes 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 Robô 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 Leva 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 Quadrado 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 Amiga 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 Médico Médico Senhorita Senhorita Livre Livre Virar Virar Precisar Junte-se Junte-se Robô Robô Leva Leva Quadrado Quadrado Amiga Amiga Supermercado 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 Fácil 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 Abaixo 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 Amanhã 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 Construir 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 Experimentar 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 Difícil 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 Irrav 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 Notícia 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 Chuva 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 Supermercado Supermercado Fácil Fácil Abaixo Abaixo Amanhã 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 Construir Construir Experimentar Experimentar Difícil 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 Irrav 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 Notícia Notícia Dez Dulce Chuva Chuvá Chuk 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 Cuk Sauber Sousa Cuk Hamburger 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 Cansado 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 Leites 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 Grosso 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 Duente 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 Dedo 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 Cão 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 Gostar 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 Saltar 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 Cibonete Cibonete Hamburger Hamburger Cansado Cansado Leite Leite Grosso Grosso Doente Doente Dedo Dedo Cão 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 Gostar Gostar Saltar Saltar Estúpido 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 Patim 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 Música 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 Pescoço 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 Filme Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Para dentro Para dentro Para dentro Para dentro Barco 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 Plantar 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 Prato 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 Estúpido Estúpido Patim Patim Música Música Pescoço 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 Filme Filme Esta noite Esta noite Para dentro 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 Estação 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 Ar 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 Quemar 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 Di 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 De Frequentemente 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 Fora 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 Passar 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 A A Visit Visit Borda Borda Estação 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 Ar Ar Queimar Queimar D D Frequentemente Frequentemente Fora 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 Passar Passar A A A Visit Visit Borda Borda Meçã 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 Encontro Encontro Contro Encontro Refeição 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 Par 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 Banho 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 Do que? Do que? Do que? Do que? Com 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 Trazer 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 Vestir 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 Leve 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 Maçã Maçã Encontro Encontro Refeição Refeição Par Par Banho Banho Do que? Do que? Com 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 Trazer 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 Vestir 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 Leve Leve Conduzir 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 Cópia Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Caneta 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 uva 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 ganhar 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 lento 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 fogão 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 pera 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 gas 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 comida 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 conduzir 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 caneta 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 uva 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 ganhar 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 lento 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 fogão fogão melhão pera 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 gás 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 Um milhão, um milhão, um milhão, um milhão. Araia, 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 Araia. Caixo, Caixo, Caixo. Queijo, Caminhar, 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 Caminhar. Mover, Mover, Mover. Vegetal, Vegetal, Vegetal. Vegetal, Mundo. Mundo, Mundo. Mundo, Velho, 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 Velho. Preenchir, Preenchir, Preenchir. Caixa, 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 Milhão, Milhão, Areia. Areia, Areia, Queijo, Queijo. Caminhar, Caminhar, Caminhar. Mover, Mover, Vegetal, Vegetal. Mundo Mundo Velho Velho Preencher Preencher Caixa Cabelo 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 Socorro 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 Aqui 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 Gordura 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 Dente 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 Piscina 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 Exemplo Sorriso 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 Meia 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 Folha 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 Cabelo Cabelo Socorro Socorro Aqui Aqui Gordura Dente Dente Piscina Piscina Exemplo Exemplo Sorriso Sorriso Meia Meia Folha Folha Vejo 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 Seu 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 Canto 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 Chave 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 Termina 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 Bebe 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 Quando 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 Como Aguarde 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 Porco 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 Vejo Vejo Seu Seu Canto Canto Chave Chave Terminar Terminar Bebê Bebê Quando Quando Como Como Aguarde 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 Porco Porco Usar 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 Depois de Depois de Depois de Depois de Depois de Ano 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 Ladez 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 Morrer 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 Sentar 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 Computador Computador Export 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 Sal 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 Ampla 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 Usar 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 Depois de Depois de Ano Uma vez Uma vez Uma vez Morrer Morrer Sentar 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 Computador 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 Export 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 Sal 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 Ampla 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 Tia 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 Més Tia Més 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 Cruz Cruz Flor 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 Pai 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 Fracum 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 Aze 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 Suguru 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 Porquê 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 Amor 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 Tia Tia Mês Mês Cruz 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 Flor Flor Pai Pai Fracum 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 Asa 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 Seguro 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 Porquê 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 Amor 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 Relógio 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 Passeio 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 Chantar 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 Camisa 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 Último 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 Corredor 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 Escrever 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 Impressão 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 Amarelo 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 Tempestade 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 Relógio Relógio Passeio Chantar Chantar Camisa Camisa Último Último Corredor Corredor Escrever Escrever Impressão Impressão Amarelo Amarelo Tempestade Tempestade Grama 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 Pé 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 Estrada 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 Fim 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 Sombrio 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 Por que 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 Manter 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 Rápido 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 Câmara 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 Ponta P Ponta P Ponta P Ponta P Ponta P Grama Grama Pé Pé Estrada Estrada Fim Fim Sombrio 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 Porquê Porquê Manter Manter Rápido 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 Câmara Câmara Ponta P Ponta P Ponta P Alde Aldeia 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 Lançar 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 Cesta 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 Suéter 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 Árvore 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 Através 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 Palavra 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 Livro 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 Mangueira 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 Cortina 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 Aldeia Aldeia Lançar Lançar Cesta Cesta Suéter Suéter Árvore Árvore Através Através Palavra Livro Livro Mangueira Mangueira Cortina Cortina Ler 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 Cantats 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 Genela 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 Div 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 May 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 Mãe Mãe Cinsento Cinsento Cinento 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 Quieto Importam 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 Baixa 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 Rico 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 Ler Ler Cantar Cantar Genela Genela Devo Devo Mãe Mãe Cinzento 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 Quieto Quieto Importam Importam Baixa Baixa Rico 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 Giz Giz de Cera 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 Maravilha 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 Maravilha. Alto. 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 Registro. 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 Introduzir. 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 Parede. 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 Pergunte. 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 Luva. 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 Portão. 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 Cozinha. 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 Giz de Cera. Giz de Cera. Giz de Cera. Maravilha. Maravilha. Alto. Alto. 공agem. Di virtude. Vamos para ovidão. Registro. 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 Gr weiterhin. Conta. Meus... Re 들어�ia... Pel fill. Ent know. Pel attractions. Visite. rea. while having... Pergunte-se, luva, luva, portão, portão, cozinha, cozinha, friado, 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 espelho, 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 ponto, 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 ponto. Aprender Filho Filho Loja Loja Rosa 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 Também 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 Vai 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 Peis 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 Espelho Espelho Ponto Ponto Aprender 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 Filho 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 Loja Loja Rosa Pais Olavo 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 Tênis 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 Banco 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 Avião 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 Gentil 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 Aniversário 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 Então, nota, 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 azul, azul. Concedo, 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 ao lado, ao lado. Tênis, tênis, banco, banco. Avião, avião. Gentil, gentil. Aniversário, aniversário. Então, então, nota, nota. Azul, azul. Concedo, concedo, minuto. Minuto, minuto, minuto. Branco, 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 branco. Colfinho, colfinho. Colfinho, colfinho. Fechar, fechar, fechar. Model, 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 model. Mal, 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 mal. Guerra. 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 Esvaziar. 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 Conversa. Conversa Água 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 Minuto Minuto Branco Branco Cofinho Cofinho Fechar Modelo Modelo Mau Mau Guerra Guerra Esvaziar 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 Conversa Conversa Água Água Cor 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 Fora 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 Compreendo 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 Vem 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 Dinheiro 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 Enfermeira 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 Oeste 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 Dança 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 Dormir 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 Primavera 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 Cor Cor Fora Fora Compreendo Compreendo Bem Bem Dinheiro Dinheiro Enfermeira Enfermeira Oeste Oeste Dança Dança Dormir Dormir Primavera Primavera Casar 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 Transportar 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 Bras 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 Centro 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 Gosto 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 Eles 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 Perigoso 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 Tiro 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 Vista 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 Motor 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 Casar Casar Transportar Transportar Braço 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 Centro 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 Gosto 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 Elf 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 Perigoso Perigoso Tiro 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 Vista 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 Motor Motor Mercado 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 Ponte 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 Grupo 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 Dirigir 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 Vanda 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 Esqueço 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 Suave 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Colega de classe Colega de classe Colega de classe Colega de classe Ponte Até 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 Um recado Um recado Um recado Ponte 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 Grupo 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 Dirigir Dirigir Banda 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 Esqueço Esqueço Suave Tal Esqueço Suave 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 Em breve Suave Em breve Colega de classe Colega de classe 、「cl ??冉。」 A tê Cunhar 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 Arroz 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 Ouvir 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 Sujo 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 Ver 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 Preto 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 Sair Costumeiro 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 Pogar 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 Quem 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 tem Cunher Cunher Colher Colher Arroz Arroz Od ouvir ouvir sujo sujo ver ver preto preto sair sair costoneiro costoneiro pegar pegar quem quem corre 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 tipo 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 osso 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 difusão 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 Creme 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 Gastar 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 Mat 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 Chegar 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 Parque 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 Carne 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 Cor 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 Tipo Osso 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 Diversão Diversão Creme Creme Gastar 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 Mat 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 Chegar Chegar Parque 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 Carne Carne Radio Rádio Ovalha 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 Ovelha Início 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 Por 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 Televisão 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 Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Conjunto 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 Mudança 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 Frango 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 Dicionário 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 Rádio Rádio Ovelha Ovelha Início Início Por Por Televisão Televisão Café da manhã Café da manhã Conjunto Conjunto Mudança Mudança Frango Frango Dicionário 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 Começar 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 Uralha 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 Tempo 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 Despertar Despertar Escritório 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 dólar brilhante 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 fazer compras fazer compras fazer compras fazer compras vermelho 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 estude 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 começar começar O'Rêlhá O'Rêlha O'Rêlhá Escritório Dólar Dólar Variante Variante Fazer compras Fazer compras Vermelho Vermelho Estude Estude Conhecer 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 Descansar 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 Excitar 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 Cobertura 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 Restaurante 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 Navio 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 Boneca 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 Esperar 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 Bonita 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 MESA CONHECER DESCANSAR EXCITAR COBERTURA RESTAURANTE NEVIU BONECA ESPERAR ESPERAR BONITA BONITA MESA MESA CONTAGEM 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 INTERRUPTOR 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 BAMBIDA 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 COZINHAR 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 PERTES 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 DARK SURPRIED SURPRESA 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 Garfo Recioso 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 Contagem Contagem Interruptor Interruptor Bambida Bambida Cozinhar Cozinhar Com Como Perto Perto Veado Veado Surpresa Surpresa Darfo Darfo Recioso Recioso Violão 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 Filha 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 BALANÇO ALGUNS MULHER MULHER ELA 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 CURSO 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 PORTA 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 POR SORTE POR SORTE POR SORTE VIOLÃO VIOLÃO FILHA FACTO 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 PORTA 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 POR SORTE POR SORTE POR SORTE MACHUCAR 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 CARIMBO 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 Sem Debaixo 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 Fresco 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 I I I Montanha 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 Obrigado. 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 Neve. 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 Calça. Calça. Machucar. Machucar. Carimbo. Carimbo. Sem. Debaixo. Debaixo. Fresco. Fresco. I. 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 Montanha. Montanha. Obrigado. Obrigado. Neve. Neve. Ódio. 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 Acertar. Acertar. Acertar, acertar, círculo, 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 círculo. Agora, 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 galinha, galinha. Famoso, famoso, famoso. Leste. 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 Verde. 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 Ombro. 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 Puxar. 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 Ódio. Ódio. Acertar Acertar Círculo Círculo Agora Agora Galinha Galinha Famoso Famoso Leste Leste Verde Verde Ombro Ombro Puxar Puxar Ainda 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 O O O O O Mapa 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 Fruta 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 Sim 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 Espaço 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 Entre 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 Rainha 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 Página 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 Cava 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 Ainda Ainda Ou Mapa Mapa Fruta Fruta Sim Sim Espaço Entre Entre Rainha Rainha Página 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 Cava 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 Dia 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 Nome 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 Prata 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 Pão 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 Soro 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 Retorna 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 Aeroporto 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 Copum 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 Nunca 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 Dia Dia Nome 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 Prata 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 Sapato Sapato Pão 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 Choro Choro Retorna 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 Aeroporto 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 Copum 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 Nunca Nunca Copum 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 de outros de outros mentira 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 quente 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 comer 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 que quente 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 Caminho Todos 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 Nariz 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 Pópto Pópto De outros De outros Mentira Mentira Quente Quente Comer Comer Que Que Classe Classe Caminho Caminho Todos 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 Nariz Nariz Farme Norte 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 Clube 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 Sul 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 Lição 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 Alta 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 Tornar-se Tornar-se Tamanho 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 Jardim 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 Pessoas 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 Forma Norte Norte Clube Clube Sul Sul Lição Lição Alta Alta Tornar-se Tornar-se Tamanho Jardim Jardim Pessoas Pessoas Verão 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 Molhado 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 Era 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 Repetite 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 Fase 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 Quer 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 Lores 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 Abrir 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 ao longo lábio verão verão molhado molhado era era repetir faz faz quer quer longe longe abrir abrir ao longo ao longo lábio lábio metrô 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 cavalo 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 muito 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 menina 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 eu 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 enviar 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 desperdício 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 mas excelente 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 cenário 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 metrô metrô cavalo cavalo muito menina 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 eu eu enviar 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 desperdício 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 excelente excelente cenário 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 salada 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 desenhar álbum 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 casa 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 estrela 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 freguete I forget I forget I forget Lavo 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 Prazer 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 Desculpa 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 Boço 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 Salada Salada Desenhar Desenhar Álbum Álbum Casa 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 Estrela 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 Afroguete Afroguete Vamos Lavo 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 Prazer 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 Desculpa 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 Bolso Bolso Você 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 Clima 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 Responda 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 Fogo 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 Março 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 Maio 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 Colina 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 Legal 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 Arco 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 Você Clima Clima Responda Responda Fogo Fogo Março Março Maio Maio Colina Colina Teroto Teroto Legal 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 Arquiris Arquiris Veja 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 Saia 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 Bolo 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 Mil 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 Teto 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 Só 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 Escova 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 Pegue 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 Gritar, 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 veja, veja, saia, saia. Bolo, bolo, mil, mil, teto, teto, só. Escova, escova, pegue, pegue. Gritar, gritar, acento, acento, acento. Acento Lugar, colocar Olá Olá Naquela 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 Noite 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 Em 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 E E E E E E E C Luta 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 E Perna 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 E Perna 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 Sonho Sonho Naquela Naquela Noite Noite Em Em IC IC Luta Luta Perna Perna Não 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 Bravo 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 Tulipa 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Estranho 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 Caso 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 Dom 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 Bicicleta 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 Almoço. 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 Não. Não. Bravo. Bravo. Tulipa. Tulipa. Eu vou. Eu vou. Estranho. Estranho. Caso. Caso. Dó. Dó. Bicicleta. Bicicleta. Laranja. Laranja. Almoço. Almoço. Tocar. 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 Postar. 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 Mandar. Mandar. Demandares Demandares Meteor 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 Novamente 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 Gelo 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 Lavar 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 Cidade 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 Pín 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 País 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 Tocar Tocar Postar 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 Mandar 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 Metro No O Metro Metrô Novamente 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 Gelo 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 lavar lavar cidade cidade PIN PIN país CACETE 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 POUCOS 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 CURTAR 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 JARDINSLÓGICO 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 NEGRAU 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 Segue 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 Cama 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 Du 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 Selva 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 Sobre 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 Cassete Cassete Poucos Poucos Cortar Cortar Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Negrau Negrau Segue 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 Selva Sobre Sobre Igreja 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 Rua 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 Otim 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 Just 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 Pronto 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 Tampan 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 Caminhado 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 Cedo 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 Pato 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 Acontecer 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 Igreja Igreja Rua Rua Ótimo Ótimo Justo Justo Pronto Pronto Tampa Tampa Caminhava Caminhava Cedo 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 Pato Pato Acontecer Acontecer Nose 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 Problema 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 Aluna 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 Contar 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 Criança 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 Dev 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Isto 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 A campamento A campamento A campamento A campamento Nós. Nós. Onze. Onze. Problema. Problema. Aluna. Aluna. Contar. Contar. Criança. Criança. Deve. Deve. A fumaça. A fumaça. Isto. Isto. Acampamento. Acampamento. Mentiga. 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 Arregua. 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 Urso. 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 Tio. 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 Escola. 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 De volta. Tio. De volta. De volta. De volta. Apartamento. 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 Café. 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 Madeira. 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 Cabeça. 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 Cabeça Manteiga Manteiga Arrégua Arrégua Urso Urso Tio Tio Escola Escola De volta De volta Apartamento Apartamento Café Café Madeira Madeira Cabeça Cabeça Para 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 Deus 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 Son 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 Batida 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 Anel 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 Sentir 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 Primo 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 peça 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 perdão 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 Acima 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 Para Para Deus Deus Som Som Batida Batida Anel Anel Sentir Sentir Primo Primo Peça Peça Perdão Perdão Acima Acima Bilhete 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 Seco 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 Deslizar 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 Tomate 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 Blah Seco 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 Boa Seco Por Buraco 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 Leão 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 Atrás 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 Concertar 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 qual 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 blitz blitz seco seco deslizar deslizar tomate tomate cidade cidade buraco buraco leão leão atrás atrás consertar 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 qual qual 2 2 2 dos faço 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 mesmo 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 faca 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 por aí por aí por aí por aí por aí por aí vento 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 Pausa. Tchau. 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 Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Doce. Doce. Faço. Faço. Mesmo. Mesmo. Faca. Faca. Por aí. Por aí. Outono. Outono. Vento. Vento. Pausa. Pausa. Tchau. Tchau. Com licença. Com licença. Exercício. 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 Ocupado. 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 Pedra. 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 Batata. 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 Pupil. 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 Ocupado. 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 Tarde. 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 Vela. Vela 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 Esquerda 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 Pressa 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 Exercício Exercício Ocupado Ocupado Pedra Pedra Batata Batata Papel Papel Ocultar Ocultar Tarde Tarde Vela 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 Esquerda Esquerda Pressa 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 Ilha 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 Polícia 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 Casaco 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 Sala 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 Caminhão 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 Jovem 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 Mar 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 Ponte 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 P Ai Piniq Templo 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 Ilha Ilha Polícia Polícia Casaco Casaco Sala Sala Caminhão Caminhão Jovem Jovem Mar Mar Ponto Ponto Piquenique Piquenique Tempo Tempo Senhor 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 Suco 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 Profundo 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 Comprar 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 Lá 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 Venha 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 Os 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 Rapidez Rapidez Empurrados 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 Bandeira 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 Senhor Senhor Suco Suco Profundo Profundo Comprar Comprar Lá 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 Venha Venha Hoje Hoje Rapidez Rapidez Empurrados Empurrados Bandeira 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 Oro 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 estar 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 lua 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 nuvem 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 feliz 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 deixei 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 esperança 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 corpo 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 coisa 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 em linha rita 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 ouro ouro estar 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 lua 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 Deixei Deixei Esperança Esperança Corpo Corpo Coisa Coisa Em linha Rita Em linha Rita Pensar 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 Somente 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 Olho 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 Rocha 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 Exposição 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 Terra 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 Chapeu 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 Pintura 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 Muito de Muito de Muito de Muito de Lago 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 Pensar Pensar Somente Somente Olho Olho Rocha Exposição Exposição Terra Terra Chapéu Chapéu Pintura 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 Muito de Muito de Lago Lago Fique 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 Crescer 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 Lago 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 Homem Lago 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 Top 1 Boca Tigela Apagador 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 Cheveiro 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 Fique Fique Crescer Crescer Ligaço Ligaço Homem Homem Plano Top 1 Top 1 Top 1 Boca Boca Tigela 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 Apagador 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 Festa 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 Hora 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 Sopa 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 Tiga Pak Pratika Prática Forte 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 Temporada 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 Grande 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 Fazenda 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 Festa Festa Morango Morango Ora Ora Sopa Sopa Ovo 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 Prática Prática Forte Forte Temporada 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 Grande 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 Fazenda Fazenda Dar 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 Sultrar 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 Soletrar Endereço 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 Discar 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 Equipe 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 Largo 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 Qualquer 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 Brinquese 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 Gravata 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 Paz 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 Dar Dar Sultrar Sultrar Endereço Endereço Discar Discar Equipe Equipe Largo Largo Qualquer Qualquer Brinquedo Brinquedo Gravata Gravata Parts Parts Eel 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 Irmã 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 Serviço 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 Presente 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 Trabalho 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 Tigre 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 Vries 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 Rir Coração 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 Lápis 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 Mosca 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 Il Il Irmã Irmã Serviço Serviço Presente Presente Trabalho Trabalho Tigre Tigre Rir Rir Coração Coração Lápis Lápis Mosca Mosca Pas 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 Aja 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 Vender 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 Vista 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 Guarda Chuva Guarda Chuva Guarda Chuva Guarda Chuva Assim 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 Senhora 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 Toque 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 Pesado 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 Paz Paz Aja Aja Vender Aja Vender 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 Pesado Lista 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 Tambor 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 Guarda-chuva Guarda-chuva Assim Assim Senhora Senhora Toque Toque Pesado Pesado Balão 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 Barato 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 Marcos 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 MÃO 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 TRISTE 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 TREN 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 BARMULHO 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 VACA BARMULHO 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 Próximo, 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 balão, balão, barato, barato, barato. Muitos, muitos, mão, mão, triste, triste, trem, 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 barulho, barulho, vaca, vaca, banco, 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 próximo, 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 castanho, 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 lindo, 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 botão, 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 pinho, pinho, pinho. Bola 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 Encontrar 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 Linha 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 Escalar 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 Período Período de Férias Período de Férias Pergar 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 Linha 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 Encontrar Encontrar Linha Linha Escalar Escalar Período de férias Período de férias Pagar Pagar Placa 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 Irmão 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 Falar 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 Com fome Com fome Com fome Com fome Com fome Com fome LEMBRAR 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 Conhecer 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 Finum 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 Biblioteca 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 Sempre 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 Vacho 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 Irmão 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 Falar 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 Com fome Com fome Lembrar Lembrar Conhecer Conhecer Revolver 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 Sempre Sempre Baixo Baixo Frente 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 Volta 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 Melão 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 Juntos 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 Telefone 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 Piloto 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 Rosa 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 Gref 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 Folha 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 Viver 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 Friends Friends Volta Volta Melão Melão Juntos Juntos Telefone Telefone Piloto Rosa Rosa Greve Greve Folha Folha Viver Viver Chão 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 Saia 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 Visita 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 Avô 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 Moeda 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 Trabalhos 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 Novo 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 Caloroso 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Fita 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 Chão Chão Ceia Ceia Visita Visita Avô Avô Moeda Moeda Trabalhos Trabalhos Novo 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 Caloroso 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 O suficiente O suficiente Fita 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 Macaco 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 Bem-vinda 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 Jogos 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 Diário Pássaro 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 Cuidado 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 Boa 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 Inverno 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 Sino 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 Louco 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 Macaco Bem-vinda Bem-vinda Jogos Jogos Diário Diário Pássaro Cuidado Cuidado Boa Boa Inverno Inverno Sino 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 Louco Louco Campo 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 Frio 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 Cheiro 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 Tubo 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 Apreciar 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 Chá 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 Golpe 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 Olum 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 Ontem 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 Maio 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 Campo Campo Frio Frio Cheiro Cheiro Tubo Tubo Apreciar Apreciar Chá 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 Golpe Golpe Óleo 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 Ontem 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 Meio 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 Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Gato 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 Viagem 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 Vezes Futebol 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 Carta 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 Morto 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 Questão 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 Vapor 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 Rio 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 Alto 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 Duas vezes Duas vezes Gato Gato Viagem Viagem Futebol Futebol Carta Carta Morto 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 Questão Questão Vapor Vapor Rio 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 Alto Alto Violino 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 Vídeo 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 Vista 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 Cheio 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 Nadar 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 Joelho 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 Ensinar 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 Táxi 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 Velozes 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 Violino Violino Vídeo Vídeo Rei Rei Vista Vista Cheio 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 Nadar Nadar Joelho Joelho Ensinar 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 Táxi Táxi Velozes 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 Antes 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 Limitar 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 Ônibus 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 Colocar 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 Cadeira 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 Nome 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 Teste 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 Vidro 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 Certo 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 Antes Antes Limitar Limitar Ónibus 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 Número, teste, teste, longo, longo, vidro, vidro, certo, certo, certo.